Então, é difícil imaginar que alguém que perca o cargo, porque no meio da administração ele fez alguma besteira, ele vai ter que pensar se é a outra eleição. Agora, se ele participou da eleição e já tinha um motivo que ele não poderia fazê-lo, ele ganhou, e depois aquele motivo inicial é reconhecido como judicialmente transitado e julgado, aí os tribunais têm entendido que precisa de ser sim. Uma infração no registro, ele consegue uma medida judicial e, por exemplo, ele ganha eleição. Parece que tem uma cidade por aqui que aconteceu isso, né? Aqui próximo. Aí ele teria que arcar. Como tem que arcar uma responsabilidade, e aí não precisa ser um poder público, essas empresas que não cuidam adequadamente dos seus funcionários, dos seus empregados, ou correm ele, acidentes de trabalho, e o INSS tem que pagar tudo isso aí. Pelo menos hoje a gente tem visto que a Seguridade Social tem prestado com ações para se necessitar sim desses pagamentos, o que é lógico, é evidente. O cara agiu com culpa, agiu dolorosamente, agiu de forma a provocar um acidente. Agora, muito cuidado, essa lei 8.429, ela é fenomenal, ela é fantástica, mas ela tem interpretações que nos assustam sobremaneira. Uma delas, a lei 8.429, que trata da improbidade administrativa contra qualquer agente público, ela não se aplica ao presidente da república. Ela não se aplica ao presidente da república.